Amém, pessoal da igreja, com a paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3, versículo 16 Vamos achar? Que nos diz assim, o título é, Jesus que instrui de poderes a ser que tornou-te nascimento Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênero, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Amém Posso dar uma palavra aqui, pessoal? Sim, diante dessa palavra poderosa que Deus me deu hoje E antes de eu estar aqui em cima, estava com vocês aí, no banco, até que Deus cumpriu o propósito de prometer para a minha vida E eu fazia com Deus assim, uma coisa que surgiu para mim Eu pegava pelo menos um dia por mês e eu te enjoava E aí, no momento que eu recebi essa premiação para estar aqui, eu disse, opa, agora as coisas vão ter que mudar, vai ter que me esforçar um pouco mais Aí, hoje eu estou jejuando uma vez por semana, graças a Deus Hoje Deus me levou a jejuar por três jovens Um é meu sobrinho, está afundado nas drogas, mas Deus tem promessa para trazer ele Semana passada eu pedi oração aqui para o pastor, o pastor disse, ó, Deus está mostrando uma pessoa bem próxima de ti E Deus disse, vai tirar ele lá das drogas e vai botar aqui em cima do público para brincar E outros dois, de uma família só também, dois jovens, estão nas drogas lá Um está roubando, está vendendo o oeste, já pegou duas cadeias, agora está lá em Jaraguá do Sul Mas para Deus não é possível, né? Assim como um dia também eu estava lá no mundo, usava droga e Deus me tirou E eu peço que Deus me abençoe pelas vidas e muitas vezes Vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai, em nome da Senhor Jesus, nós te damos graças Que já sentimos a tua presença aqui nesse lugar Pedimos que o Senhor venha visitar, Senhor, nossas vidas Que nessa reunião alguém falar conosco para recorrer nesse culto a ti, meu Pai Através dos roubos da palavra ministrada, meu Pai Ah, meu Deus e que o Senhor visite essa cidade, Senhor E salve essas almas que estão perdidas Muitas vezes a gente leva o Evangelho que é falar Mas eles não entendem ouvidos para ouvir, Senhor Eles ouvem tudo menos a tua palavra, Senhor Mas que tu tenha misericórdia deles, Pai Assim como o Senhor te dada na nossa vida Em nome de Jesus Amém